Ai, Messieira. Camiseta da Siena. Mano, eu irei... Olha, uma mensagem aqui. Muca, se você me der camiseta de graça, eu irei, com certeza, fazer uma publi maravilhosa pra sua marca. Mas você precisa me dar de graça. Entendeu? Me dê de graça, Muca. Sete meses dando para você. Tu gravido, desgraçada, ainda some por vinte dias. Quero saber se vai pagar a pensão da nossa filha.